Todo mundo aqui recebe um dia que eu quero deixar muito claro a todos vocês, porque eu escuto, ouço, televisão, rádio e leio também, o Corinthians deve salário. Deixar claro que o Corinthians não deve salário a ninguém, nem ao mais simples funcionário, ao mais alto funcionário de salário. Os salários são depositados no quinto dia útil do mês, todos os meses, isso nunca aconteceu, nunca atrasou. O que o Corinthians tem com alguns atletas, são algumas luvas que foram divididas e premiação em aberto, isso nós temos, estamos correndo para saldar, já fizemos uma parte disso semana passada, estamos trabalhando bastante para que a gente consiga zerar essa conta, mas peço a vocês encarecidamente, porque toda torcida, que não são poucos os torcedores do Corinthians, eles se pautam por vocês, eu não tenho como estar falando aqui todo dia, não dá para fazer isso, e vocês, é o trabalho de vocês, eu entendo, mas que se vocês pudessem, quando passar isso à frente, que falasse de forma diferente, porque não é salário que o Corinthians deve. Algumas vezes, eu já ouvi numa televisão aí, um comentarista fala, não, mas o jogador chega em casa, a mulher mostra para ele a conta de luz atrasada, a conta de gás atrasada, não existe, desculpa o salário, eu não estou dizendo que o Corinthians está certo em não saldar aquilo que deve, mas não é salário, se o cara ganha um, dez ou quinhentos, ele recebe. Então, ele tem a sua vida preservada no mês a mês.